Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aureliana aqui de novo e é o seguinte, minha carteira de motorista chegou, tá na mão, graças a Deus. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês aí com quantos anos essa carteira veio, quantos anos que ela é válida. Mas antes disso, eu estou aqui na minha casa, se liga, pra quem tá chegando agora, eu moro nessa casa aqui, entendeu? Nesse motorhome, eu e minha esposa, nós moramos aqui, acabei de chegar aqui pra visitar como que tá a minha casa. Neste momento, estamos na casa de uma amiga, por causa desse processo aí pra me tirar minha carteira de caminhão. Casinha pra vocês de novo, pra quem não sabe, esse aqui é o cascudo, nosso porto seguro. Esse aqui é o nosso carro, pra quem não sabe também. Neste momento, ela, nossa casa está no storage, beleza? Está no lugar que você paga pra estacionar. Pagamos aí 280 por mês, caso alguém pergunte. De carro, lugar que você vem e para, entendeu? Estaciona, paga por mês. E vamos entrar aqui pra ver como que tá lá dentro. Olha aí, ó, a frente do meu, meu bruto. Olha como que tá aqui. Meu Deus, minha casinha, eu não acredito. Galera, muita saudade, velho. Muita saudade desse lugar aqui, mano. Nossa, eu não tô nem acreditando. Eu vou até se curtindo pra vocês verem melhor. Minha violão. Muita saudade, não é fácil, entendeu? Um mês sem vir pra casa, um mês no caminhão, acelerando, fazendo as milhas aí, correndo atrás, entendeu? De tudo. Tem que deixar a geladeira aberta aqui, galera. Tem nada, arrancamos tudo, tô pra fora, entendeu? Arrancamos tudo. Deixar aberto, mas tá bom. Olha aí, olha aí a nossa casinha. Ai, que da hora, velho. Ai, saudade, saudade de você, cascudão bruto. Tudo aberto. Tá certo, neguinha, neguinha. Vou falar pra você, cara. Olha aí, olha aí, pra você ver. Essa casinha, galera. Mais um tour aí pra vocês. Rapidex. Da nossa casinha, esse é o nosso banheiro. Hoje nós estamos banho. Cozinha. Bacana a nossa cozinha. Entendeu? Os armários. Deixa tudo aberto pra não mofar, né, galera? Deixa tudo aberto. Os bonezinhos aqui do negão. Pá, embaçado. O negão põe o bonezinho aqui e fica no último. Muito legal, galera. Galera, tem outros vídeos aí da Amazon. Eu já trabalhei na Amazon também, ó. Corre aí. Tem uma playlist aí só da Amazon. Tudo que precisa pra você trabalhar na Amazon. Quanto que ganha, quanto que não ganha. Como que é o trabalho. Entendeu? Tem tudo aí no nosso YouTube. Nossa cama. Aqui em cima onde nós dormimos. Ai, saudade da minha caminha, meu Deus. Como pode, galera? Isso aqui, mano. Mano, nós moramos aqui no Motorhome mais de um ano. Tem um ano e o quê? Um ano, deixa eu ver. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Um ano e quatro meses. Entendeu? Nós moramos no Motorhome. Estamos... Janeiro, fevereiro. Estamos três meses na casa da nossa amiga por causa do processo da carteira de caminhão, como eu falei pra vocês. Já tô nesse processo desde janeiro. Tô nesse processo de caminhão. Então, dia cinco de fevereiro... Deixa eu sentar aqui e falar com vocês rapidinho. Dia cinco de fevereiro eu fiz a prova pra me tirar minha carteira. Lá no Springfield, Missouri. Pra onde que é a empresa. E hoje eu tô com minha carteira na mão, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por mais essa conquista aí, né? Classe A, comercial, drive license. Tá tudo aqui, graças a Deus. Em janeiro, eu fui lá pra Springfield, fiz o processo todinho. Dia cinco de fevereiro, eu passei na minha prova de volante. Na minha prova prática. E a partir desse momento, eu... Depois de uma semana, eu vim para a Califórnia, porque eu tenho que transferir a carteira pro seu estado. Como eu não morava lá em Missouri, onde que eu tirei a minha carteira, eu tinha que vir com os papéis que a empresa me deu. Ir no DMV, que é o DETRAN, fazer a transferência da minha carteira, que é essa aqui, para a Califórnia. Para a sua carteira chegar, porque essa aqui não é uma carteira qualquer. É uma carteira comercial, é uma carteira de trabalho, entendeu? Então, demora um pouquinho aqui na Califórnia. Não sei como que é o outro estado. Então, demora chegar na sua casa. Então, quando eu voltei agora, depois de um mês de trabalho, pra eu me pegar o meu caminhão, pra eu sair e dirigir sozinho, eu preciso fazer 50 mil milhas, certo? Então, eu, com um mês, eu fiz 13.474 milha. Graças a Deus, aí, estamos aí... Antes, vamos chegar na metade aí, semana que vem, mês que vem. Neste momento, eu estou de folga, eu peguei uma semana de folga. O meu treinador pegou folga, então, também eu peguei folga. Pra ser sinceramente com vocês, eu acho que ele vai vir daqui só semana que vem, entendeu? Por causa que, se ele pegar a carga hoje, ele vai chegar aqui domingo, segunda-feira. Porque é 3, 4 dias de carro, eu gastei 3 dias de carro. E olha que eu estava dirigindo 12 horas, a 80 km por hora, 70 km por hora, acelerado mesmo, eu gastei 3 dias. Teve dia que eu dirigi 12, teve dia que eu dirigi 11, caminhão não vai rápido igual o carro. Então, ele falou que vai pegar uma carga, vai vir pra cá me buscar. Só que até ele chegar aqui, vai demorar um pouquinho, beleza? Então, eu acho que lá pra semana que vem. Minha carteira de motorista de caminhão, mostrar minha fotinha. Pode ver a fotinha aqui do negão. Rapaziada, é a mesma validade de carro. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu tirei minha carteira de carro pela primeira vez, ela veio de 4 anos. E, se eu não me engano, minha carteira de carro ia vencer ano que vem. Então, como eu tirei minha carteira de caminhão agora, ela já veio com mais 4 anos. Então, ela só vai vencer em 2025. Se os documentos estiverem tudo bom para trabalhar, então eu posso trabalhar com essa carteira aqui até dia 25. Classe A. Vou mostrar aqui pra vocês. Classe A é aqui em cima aqui, não sei se vocês estão vendo. É classe A. Se eu não me engano, no Brasil, a classe A aqui nos Estados Unidos é classe E no Brasil. E é isso daí, galera. Eu queria mostrar pra vocês aí que se você correr atrás, você dá conta. Mas um resuminho rapidão também. Onde vocês perguntam, ah, como que faz pra tirar carteira de caminhão? O que que precisa? Ah, já vou falar aqui. Eu já falei nos outros vídeos, mas vou falar de novo. E é o seguinte, galera. Para você tirar carteira de caminhão, você precisa ter, no mínimo, no mínimo, uma permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Uma permissão de trabalho aberta. Uma permissão que você pode trabalhar em qualquer lugar. Entendeu? Se você tem uma permissão de trabalho, você consegue tirar a carteira de caminhão. Claro, né? Se você tiver que encarar cidadania. Mas com a permissão de trabalho também você consegue, beleza? Então, depois se você tiver permissão de trabalho, você precisa ir no DMV, que é no DETRAN, e fazer três provas escritas, no mínimo. Começar as provas práticas. Você precisa fazer de airbrake, que é freia A. Você precisa fazer de general, que é geral tudo, entendeu? Tipo, regra de trance, essas coisas. E precisa fazer de combination. Tipo, combinação, que é o caminhão, que é o cavalo, com a carreta. Beleza? No mínimo, essas três provas, isso pra você ter a carteira A, pra dirigir a carreta com o cavalo. Beleza? Mas agora, se você quiser dirigir ônibus, você precisa fazer um endorsement. Fala endorsement. Que além dessas três provas, você precisa fazer a prova de passageiro, beleza? Você precisa fazer a prova de passageiro, aí você pode dirigir a carreta e o ônibus. Se você quiser dirigir o tanque, você precisa fazer uma prova de tanque. Além das três provas que eu falei. Se você quiser dirigir dois treinos, você precisa fazer a prova de dois treinos, entendeu? É só ir no DMV e fazer as outras provas. Igual eu, como eu já fiz as três provas, eu já posso dirigir a carreta com o cavalo. Então, se eu quiser dirigir o ônibus, eu só vou lá e faço a prova de passageiro. Não preciso fazer todas as provas de novo, entendeu? Eu só vou lá e faço a prova de passageiro. E se eu passar, eles colocam aqui mais um, tipo, um curso, né? De passageiro. A prova de combination. Que é a combinação. Tem 20 questões, se não me engano, de frear 25 e general 50 questões, entendeu? São provas diferentes, mas você faz no mesmo computador. Você senta no computador, faz as provas, entendeu? Você faz uma prova, assim que você terminou uma, você faz a outra. Assim que você terminou a outra, você faz a outra no mesmo computador. Não precisa sair de lá, não precisa marcar outro dia, entendeu? No mesmo dia, você faz as três provas. Cada prova, você tem três chances de fazer, entendeu? Você paga, eu paguei... Quantas que foi a minha carteira? Eu paguei 82 dólares pra fazer a carteira. 80 dólares. Você vai lá, paga 80 dólares, você pode fazer as três provas três vezes ao mesmo tempo. Fazer três vezes, você bomba e você tem que fazer tudo de novo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma prova, eu fiz a prova três vezes, entendeu? Tipo, três vezes, três vezes, três vezes. A terceira vez eu passei. Eu fiz três vezes a prova, bombei. Aí, sou bomba, eu tenho que fazer tudo de novo. Por exemplo, teve a segunda vez, eu passei na primeira prova, passei na segunda prova e tinha que fazer a terceira prova. Só que na terceira prova, eu bobei na primeira chance, bobei na segunda e bobei na terceira. Então, eu tive que fazer as três provas tudo de novo, beleza? Mas aí, você paga 80 dólares, começa o processo tudo de novo e eles vão olhar o seu documento, tudinho. Prova que você possa fazer a prova de novo, beleza? Depois que você passa nas três provas, você tem que procurar uma autoescola. Você pode fazer como eu fiz. Eu não procurei, assim, uma autoescola, eu paguei pra ir pra autoescola. Eu simplesmente, eu entrei na empresa que ela dá esse curso para iniciante, entendeu? Então, a empresa Prime, essa empresa que eu tô trabalhando, ela tem esse programa que ajuda o motorista, entendeu? Tipo, você acabou de tirar carteira, não tem experiência, não tem nada e não tem dinheiro suficiente para pagar uma autoescola. Porque, geralmente, depende do estado que você estiver, você vai ter que pagar autoescola e não é caro. Aqui na Califórnia, é um pouquinho caro, entendeu? Tipo, 3 mil dólares, 4 mil, 5 mil, dependendo de quantas aulas, quanto tempo você vai pegar. Como eu fui pra empresa, a empresa dá o suporte todinho, entendeu? E o bom é que você, além de fazer todo o processo e passar na prova, você já tá contratado. Ganha pouco, ganha pouco, mas qualquer empresa que você for, que não tem experiência, que você acabou de tirar a carteira, você vai ganhar pouco, beleza? Eu fui na Prime, tem várias empresas, depois eu quero fazer um vídeo com todas as empresas que fornecem esse processo para que você consiga tirar a sua carteira de caminhão. Mas, você só vai pra essa empresa se você passar na prova escrita primeiro. Não tem como... Do Brasil, eu tô aqui no Brasil e eu vou fazer o processo, aplicar pra fazer o processo. Não, você precisa estar nos Estados Unidos, você precisa ter os documentos que é exigido, que é no mínimo a permissão de trabalho social ou green card, cidadania, no mínimo. Você precisa ter passado nas três provas de escrita no DETRAN. Assim que você ter essas três provas na mão, aí sim você pode aplicar para as empresas, para as empresas te ajudar a fazer a prova prática. A minha empresa, cara, muito chique, muito da hora, eu gostei, tem passo a passo aí, tem todos os vídeos do primeiro dia até o último dia. Se você quiser, você pode ir lá, dar uma olhada, ver os vídeos, ver como que foi o processo, como que é, a empresa dá o suporte todinho. Essa empresa que eu fui, ela deu um hotel, comida, entendeu? Deu um suporte de 200 dólares, só que depois eu tenho que pagar, mas deu suporte pra você, se você não tiver o dinheiro pra você comprar comida. Treinamento de alta qualidade, alto padrão, simulador, teve simulador, teve tudo, galera. Fiquei três semanas lá em presa, no hotel da empresa, fazendo treinamento antes de eu fazer minha prova prática. Eles ensinam tudo, tudo. Ah, negão, precisa falar inglês? Galera, precisa, velho, precisa falar inglês. Não precisa, mas precisa, precisa ou não precisa. Como eu fui pra empresa, precisa falar inglês, porque é tudo em inglês, velho. Como que você vai chegar na empresa, você vai falar pra pessoa, a pessoa vai pedir seus documentos, a prova é em inglês, entendeu? Pode ser que depois você trabalha pra você mesmo e tal, mas pra você ir pra essas empresas americanas, entendeu? Não é empresa mexicana, não é empresa brasileira, é empresa americana. Então você precisa saber inglês, você precisa comunicar em inglês, porque as pessoas vão perguntar pra você como que funciona, como que é. E o treinador vai explicar tudo pra você, entendeu? Tipo, ah, é assim, é assim, é assado, e é tudo em inglês. Se você não sabe inglês, como que você vai saber se é pra virar esquerda, virar direita, ir reto, parar, entendeu? Entendeu? Você precisa saber. Tem escolas, autoescolas que você paga, você vai lá e paga, tipo, autoescola meio normal, porque é mexicana. O cara fala português, você vai lá, o cara te ajuda. Mas mesmo assim, sendo mexicana, a prova que você vai fazer, que é falar as peças do caminhão, é em inglês. Tem que saber as peças em inglês, o nome em inglês, entendeu? Então a pessoa pode explicar pra você, português, espanhol, tudinho, mas na hora da prova, é em inglês, entendeu? Pelo menos que eu sei, é em inglês. E a prova também que eu fiz no DETRAN, aqui, é em inglês. Aqui na Califórnia, não sei se tem prova espanhol ou outro tipo, entendeu? Eu só sei que é em inglês. Não sei se na Flórida ou em Texas, em outros lugares, tem prova espanhol, entendeu? Mas eu fiz em inglês e não tinha português. Cheguei e pedi pra português, não tinha. Para caminhão, para a prova de carro, eu fiz em português mesmo. Estava tudo em português, perguntas, respostas, tudo em português, só que pra caminhão, tudo em inglês. E é isso aí, galera. Esse vídeo eu queria só mostrar pra vocês aí que minha carteira de caminhão chegou, graças a Deus. Tô feliz pra caramba. Agora eu tenho uma carteira de caminhão aqui nos Estados Unidos. Posso trabalhar, posso correr atrás, mas eu vou continuar nessa empresa que depois eu vou explicar pra vocês melhor. É isso aí, galera. Tamo junto e é nóis. Ah, não esquece de inscrever no nosso canal, assinar o sininho, se você gostou do canal também. Compartilhar, dar um like se você gostou. E tamo junto e é nóis, beleza? E falta pouco pra mim pegar o meu caminhão e sair aí nesse mundo de meu Deus. E tamo junto e é nóis. Espero que você tenha gostado e valeu. Até o próximo vídeo. Até mais. Mas antes de você sair, fica com um pouquinho da nossa casinha pra vocês, beleza? Do nosso cascudão, que eu vou ligar ele porque tem que funcionar o motor, beleza? Que eu não falei, aqueles armários ali, galera, é da minha esposa, da neguinha. Os armários, ó. Ela arrumou muito, né? Armário da neguinha. Aqui é a nossa geladeira, como eu mostrei pra vocês. Aqui é o meus armários. Ali é o armário que nós guardamos panelas. Aqui, ó, é o armário onde guardamos sapato. Tem um sapato, minha bicicleta elétrica, tá aqui também, que eu comprei em Nova York. Tem um vídeo dela no canal também, muito bacana, quando eu morava em Nova York. Decoramos tudo. Aqui nós colocamos verduras, só que não tem. Verduras, frutas. A geladeira é muito grande, pessoal. Muito grande mesmo a geladeira. Aqui em cima colocamos outras coisas aí, entendeu? Agora tem um sleep bag. Aqui colocamos tempero, comida, entendeu? Tem aveia ali, tem latas ali. Aqui embaixo do lado da pia nós colocamos... Abre. Duro. Aqui embaixo da pia nós colocamos coisas de limpezas, entendeu? Coisas de limpezas. Aqui embaixo o nosso fogão tem forno. A gente faz bolo, faz muitas coisas aí. Aqui tem os pratos, panelas e acho que é isso, galera. O que mais? Nossa mesa vira cama. O sofá também vira cama. Ali é outra cama. E aqui é a nossa casinha, galera. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Toma junto e é nóis. Valeu. Até mais.